Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Você com certeza em algum momento da sua vida já ouviu falar no chá da folha da goiaba. Agora, você conhece os seus benefícios? Se você não conhece, eu te convido a continuar assistindo ao vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar um joinha nesse vídeo, de se inscrever aqui embaixo no nosso canal. Aqui a gente tem vídeos como esse todos os dias e a gente prepara com muito carinho para você se manter bem informado. Já aproveita e compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. A folha da goiaba, para muitos brasileiros, é desconhecido os seus benefícios. Muitos têm o hábito de comer a goiaba, fruta tropical que se destaca por ser fonte de vitaminas A, do complexo B, C, fósforo e ferro e outros nutrientes importantes. Mas você sabia que a folha da goiabeira também pode trazer benefícios importantes para a nossa saúde? Muito usada num chá de preparos medicinais, essa folha tem diversas substâncias terapêuticas e pode ser usada de diversas formas no seu dia a dia. Aqui nós vamos te falar dos benefícios. Você sabia que o chá da folha da goiaba faz bem para a saúde do coração e da pele? Por ter um alto teor de substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias, a folha da goiabeira é considerada uma grande aliada para a saúde do coração, uma vez que melhora a circulação sanguínea, controla o índice glicêmico e o colesterol e também faz bem para a pele, prevenindo o envelhecimento precoce. Uma boa dica é tomar uma xícara de chá feita com as folhas frescas diariamente. A folha da goiaba também tem ação cicatrizante. Outro diferencial importante da folha da goiaba é que ela apresenta uma ação cicatrizante e antisséptica, muito eficiente e podendo ser usada inclusive para tratar comprensas e machucados e assim garantir uma mais rápida recuperação e cicatrização. O chá da folha da goiaba também ajuda a tratar calvície. Muita gente não sabe, mas o chá da folha da goiaba também pode deixar os fios do cabelo mais saudáveis e até fortalecidos, sendo uma ótima aliada para tratar quadros iniciais de calvície. Nesse caso, o ideal é preparar o chá e esperar mornar, aplicá-lo diretamente no couro cabeludo e então aguardar algumas horas ou até deixar atuando durante uma noite inteira. Depois é só lavar normalmente. Agora você conhece aí como que faz o chazinho? Antes de te ensinar o chazinho, eu também vou te falar que essa bebida é ótima para reduzir os níveis de glicose no sangue e o colesterol ruim. Ela também auxilia na digestão e previne as dores estomacais, previne diarreia também e ela também ajuda aí a deixar a pele linda e maravilhosa. Agora como fazer o chá da folha da goiaba? Se você quer preparar um chá de folhas de goiaba mais terapêutico, o ideal é usar a planta ainda fresca, evitar adoçar a bebida, principalmente se for com açúcar e também tentar beber o chá quando ele ainda estiver quente ou morno. Caso você queira fazer compressas ou banho, no entanto, lembre-se de deixar a bebida esfriar bastante. Ingredientes 2 xícaras de água 1 colher de sopa cheia de folhas de chá de goiaba fresca ou melhor, de folhas de goiaba fresca Comece esquentando a água em uma panela Quando começar a ferver, acrescente as folhas da goiaba Espere 30 segundos, apague o fogo, tampe e deixe o recipiente ali por 15 minutos em infusão Depois é só coar e servir em xícaras Prontinho! Fazendo isso, você terá todos os benefícios E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, deixe um joinha, compartilhe, se inscreva no nosso canal Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus!